Tá espalhando por aí que quem terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que meu te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que daquela avissão que fica de peito no pote Tá perguntando que ela tem que ser um bem Vou te dizer meu bem Tá perguntando que ela tem que ser um bem Vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente Tá espalhando por aí que que terminou fui eu E o culpado desse seu sofrimento sou eu Que não valorizei e só você amou Na primeira oportunidade que eu te trocou A roda gira, a fila anda O tempo passa e tu não esquece da minha cama Queria ser última bolacha do pacote Só que é daquela água e só que fica de feite no pote Tá perguntando que ela tem que ser um bem Vou te dizer meu bem Tá perguntando que ela tem que ser um bem Vou te dizer meu bem É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente É que ela fica diferente, é que ela sarra diferente No rapo rapo com ela é mais quente Música